Fumacê nas ruas é o combate ao mosquito Aedes aegypti que não para nem no feriado de carnaval. O som já é conhecido. É uma forma de avisar a população de que naquele local está passando o fumacê. O aparelho pulveriza no ambiente um inseticida que dependendo das condições do vento pode atingir uma altura de 35 metros e durar de 2 a 3 horas na atmosfera. Ele sai numa forma de quase fumaça e espalha um pouco na área onde ele está passando e a função disso é impregnar os mosquitos que estão voando naquela área. O fumacê é pulverizado para reduzir a população de Aedes aegypti quando ocorrem surtos ou o número de mosquitos supera o índice de 2% num determinado local, como no Distrito Federal, onde 11 veículos adaptados com o instrumento estão circulando. É muito eficaz, tanto que a gente faz logo em seguida um teste de avaliação da área para ver a questão dos mosquitos e a gente é sensível e perceptível à baixa do número de mosquitos nesse local. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, avalia o fumacê como uma das formas mais eficazes de controlar a população de Aedes aegypti, até que uma vacina para combater as doenças transmitidas pelo mosquito seja desenvolvida. Além do fumacê, o governo tem uma série de iniciativas sendo colocadas em prática, como o Plano Nacional de Enfrentamento ao Aedes e a Microcefalia, uma das três doenças causadas pelo Aedes aegypti, junto com a dengue e a chikungunya. No próximo sábado, dia 13 de fevereiro, as ações continuam com um Dia Nacional de Mobilização em todo o país. Serão mobilizados 220 mil homens das Forças Armadas, além de agentes de saúde. A meta é visitar 3 milhões de residências em 356 municípios.